Olá pessoal, bom dia. Vocês imaginam que meu filho, depois de adulto, resolveu ter cachumba? Pois é. E eu tô aqui, de molho, pra tomar conta. Vou ficar cuidando dele pela manhã. Acho que eu só vou sair à noite, porque eu tenho uns 15 anos pra ir hoje. Aí quando ele dorme, eu vou. Até já. Comendo uma melancia aqui, ouvindo curuminha e comara maravilha. E na companhia do meu amor, que não sai junto de mim. Pois é, gente. É o que eu tenho pra hoje, de sábado. Ficar deitadinha. Cuidar do meu bebezão. Ficar deitadinha dói. E esperar o tempo passar. Até chegar a hora da festa. Acho que eu só vou sair à noite. Depois da banana, a melancia é a fruta que eu mais gosto. Que é geladinha, suculentinha. Ai, nesse calor é demais, hein? Hummm. Hummm. Gente. Eu só vou sair à noite, porque é a hora que meu filho tá dormindo. Ele fica descansando, já. Tudo prontinho, né? Já com jantar feito. Como não é uma doença grave, é uma doença de criança. Que requer apenas repouso, graças a Deus. Então, durante o dia eu vou ficar em casa. Porque ele pode precisar de alguma coisa. À noite eu vou pra festa. Mas aí ele já vai tá dormindo e tudo bem. Meu filho já tem 26 anos. Já é um homem. Mas a gente... Nunca pensa que o filho já é um homem, né? Sempre acha que é um bebê. E ele se irrita, às vezes, porque eu fico... Querendo mimar ele. Perguntando o que ele quer. Ele fica... Às vezes ele se irrita. Mas amanhã sim, né? Outra hora tá de boa. Outra hora os filhos se danam. E não quer por perto. Mas na hora do aperto... A mamãe... É sempre requisitada. Eu mesma tenho 53 anos. Quando acontece qualquer coisa comigo... A primeira coisa que eu penso é... Falar pra minha mãe. Essa ligação, né? É uma ligação muito forte. E quando a pessoa não... Não tem... Não tem... Uma mãe... Acredito que sofra bastante, né? Porque não tem essa... Interação. Essa ligação forte, né? Então é... É difícil. Gente, o dia tá lindo. Mas como as nuvenzinhas... Que prometem... Uma chuva escada mais tarde. Mas tá um dia bonito. Mas sabe o que eu vou fazer? Passar o dia na minha caminha. Que é o melhor que eu faço. E eu adoro. Adoro hibernar. E vocês... Gostam de hibernar? Deixa aí nos comentários. Eu e meu fiel escudeiro... Estamos aqui... Curtindo... Um sábado... Sem fazer nada. Já fui ver meu filho... Ele está dormindo direitinho... É só ficar lá de molho... E é isso aí... E é isso aí... Bom, gente... Agora eu vou fazer minhas unhas... Me preparar para... Ir para a festa à noite... E... O vlog termina aqui... Espero que vocês gostem... Mesmo sendo sem graça... Mas é o que eu tenho para hoje... Mais tarde... Tem mais... Tá? Eu vou ver se eu consigo filmar a festinha para vocês... Um beijo... Um beijo... Fiquem com Deus... E um bom sábado... Tchau!